Música Vai lá Deixa nós passar Vai, pega a caixa Obrigado Ó, nessa loja aqui Aí Pode entrar Pode deixar que eu Pode entrar Pode deixar que eu Boa tarde gente, boa tarde Tive o tempo na TV Sempre com você passando hoje aqui Nesse bairro maravilhoso Aqui em São Paulo Zasco E estamos entendendo que a BRD Está passando feliz Não sei se era Música Ou se era o P.C. Ae, Gizade Vocês descobriram? Vamos ver Vocês acham que é burra? Vocês acham que é o pior? Não Fala, Gizade Alonso Alonso Vai falando que eu Escuto tudo aqui Dá licença Eu vou entrar Ae, Gizade Oi Oi Tico Tico na TV Sempre com você Fazendo hoje Muito bem Pela primeira vez Então vamos ver a coisa Tantas perto de pé É muito legal Nós estamos fazendo Essa parceria Tico Tico na TV Fazendo hoje Tico 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 T